Bem-vindo a todos ao Dash Dinheiro Digital, eu sou o Rodrigo Digital e esse é o nosso quadro de análise gráfica para traders. Lembrando a todos que o Dash Dinheiro Digital não dá dica de investimento, mas o objetivo desse quadro é ensinar para vocês tudo o que está acontecendo na movimentação financeira grafista do par de Dash Bitcoin e também do par de Dash com dólares. A análise é feita por Everton Zanqueta, ele que é parceiro do canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e também nas suas mídias sociais. E agora vamos para a análise gráfica do dia. E aí galera da Dash Dinheiro Digital, aqui quem fala é Everton Zanqueta, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma análise? Hoje é terça-feira, dia 2 de janeiro de 2018. Para essa análise pessoal, vou utilizar o gráfico da Poloniex com tempo gráfico de 1 hora no par Dash Bitcoin. Ok pessoal? Pessoal, esse é o primeiro vídeo do ano de 2018. Então eu queria desejar a vocês um feliz ano novo, um 2018 repleto de realizações, de muita paz, muita alegria para todos vocês. Que a gente possa ter bons trades no nosso 2018. Bom galera, vamos falar então um pouquinho da Dash Bitcoin. Galera, no dia de hoje a Dash teve um pump, uma boa subida hoje. Vamos medir aqui quanto foi essa subida na data de hoje. Ela subiu aproximadamente 7.4%. Uma subida tímida, mas houve. Houve depois uma pequena consolidação e no final do dia de hoje, por volta das 5 horas da tarde, o Bitcoin teve um pump muito forte. E isso fez com que todas as altcoins descessem, né? Fizessem aí um movimento de queda muito repentino. Só que durou pouco. O Bitcoin já se estabilizou novamente e as altcoins voltaram praticamente ao seu patamar que estavam. A gente pode ver aqui no movimento da Dash aqui. Então pessoal, eu tinha feito lá no último vídeo nosso, na última análise nossa lá de 2017, no dia 29 de dezembro, eu tinha feito uma entrada aqui na Dash. Vocês acompanharam aí. Então eu ainda estou posicionado nela, como vocês podem ver. Não saí ainda da Dash. Não tomei o stop. Foi como eu disse, a gente colocou nosso stop aqui abaixo daquele caixote e estamos firme aqui, né? O preço não rompeu aí aquele preço mínimo do caixote que a gente havia determinado que a gente tinha marcado aqui, né? Então a gente colocou nosso stop aqui um pouquinho abaixo, na região de 0.072 BTCs aí. Então estamos firme aí na operação. Então eu entrei no lucro, tive um lucro aqui, a operação voltou, subiu de novo e agora a gente está com um lucro de aproximadamente, vou marcar aqui, 2%, né? Um lucro bem pequeno aí. Mas é isso aí, pessoal. Estamos aí posicionados, né? A Dash, o preço da Dash, ela está acima aí da nuvem de Ishimoku. Então isso é um bom sinal, né? Não mostra aí um sinal de reversão. A consolidação se mantém, apesar desse movimento que houve hoje aí, né? A consolidação do preço se mantém. Então vamos aguardar aí. O que fica para amanhã, pessoal? Quem quiser arriscar uma posição compradora, eu acho que é mais provável que a Dash suba, né? Se mantenha subindo do que recue e entre em uma tendência de baixa, tá? Ainda mais com essa estabilização do Bitcoin aí. Mas a gente tem que estar de olho. O Bitcoin pode colocar qualquer análise que a gente faça de altcoins aí à margem, né? O Bitcoin tem esse poder aí de puxar os preços todos das altcoins para baixo, tá? Então o que fica para amanhã aí, pessoal, seria operações compradas na Dash. Quem já está posicionado como eu, se mantém na posição, ou sai no lucro, ou sai no stop. Beleza, galera? Vamos falar um pouquinho aí da Dash Dólares, tá? A Dash Dólares, pessoal, ela entrou numa tendência de alta aqui, né? A gente percebe uma tendência de alta. Então isso já rendeu aí para nós, pessoal. Olha só, vamos marcar aqui, ó. De ontem até agora, né? Já rendeu aí 16%, né? Um crescimento de 16% no seu valor. Mas ela se mantém aí agora fazendo uma correção. Então, como a gente sempre vem dizendo, né, pessoal? Vamos trabalhar sempre a favor da tendência. Então, nesse momento aí, o que fica para amanhã na Dash USD são operações compradas, né? Nós estamos perto do topo histórico da Dash aqui, pessoal. Olha só. O último topo que a gente registrou aqui foi 1.565 dólares. Então já estamos bem próximos. Aí estamos na casa dos 1.150 dólares. Então, estamos perto aí do topo histórico. Então, o que fica para amanhã aí são operações compradas, tá? A gente vê aqui um aumento de volume, né? Aqui já na Dash, ó. A gente percebe aqui já bons aumentos de volume. Então, isso é um bom indicador da manutenção da tendência. Ok, galera? As análises foram essas. Espero estar ajudando vocês aí nas suas tomadas de decisões, tá? Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Dash Dinheiro Digital Tchau, tchau, tchau.